Estamos meio sumidos pela correria, né, mas... Hehehe Toda vez cortando o cabelo aqui no salão japonês E onde nós viemos almoçar de novo Uma loja de usados que chama Hard Off É de manga com uva Será que é bom? Eu adoro as frutas aqui é bem caras, ó Aqui é carne vermelha e sim com esse carne de porco Ela fica então um pouco mais cara quando elas pequenininhas aqui Eu adoro tudo que é tia verde, ó É bom que eu encontro tudo aqui no Japão de tia verde É muito gostoso Olá pessoal, fala oi Oi Bom, hoje é sábado Estamos meio sumidos pela correria, né Mas hoje resolvemos sair, comprar algumas coisas É... tentar ir no cabeleireiro Cortar a juba, né Vamos ver se a gente encontra algum cabeleireiro pra cortar a juba dele E eu vou levar vocês com a gente Então... vamos lá Hoje tá um tempo... né Até que o tempo tá bom Tava chovendo essa semana Mas ainda continua bem quente Mas ainda tá melhorando O tempo tá melhorando Mas aí eu vou mostrando pra vocês o que der Tá bom? Ó, aqui é onde a gente mora aqui Então vamos lá Estamos aqui numa... paramos aqui no supermercado Onde tem essa cabine fotográfica E... aqui você escolhe a quantidade de foto O tamanho da foto E a Tati tá fazendo as fotos lá para transferência da habilitação Bom, agora é a vez dele de tirar a foto A gente tá aqui na cabininha para tirar uma foto Para a gente levar para tirar a carteira de habilitação Tem que colocar o dinheiro aqui Não, primeiro tem que selecionar a língua Tem português também Português 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 Ó, 820 Primeiro Ó, a Kate agora tá escolhendo a foto pra imprimir É essa... acho que a segunda tá muito legal É essa Bom, agora vai sair a foto aqui embaixo. Legal, né? Sai na hora. E tem em português também. Tudo bem legal. Tá legal. Né? Gostou? Gostei, né? Fotogênico. Paramos aqui, ó. E eu tô cortando o cabelo ali. Primeira vez cortando o cabelo aqui no salão japonês. Vamos ver se ele vai aprovar aí, ó. Tá passando a maquina. Saímos aqui da barbearia. E aí, gostou? Como que foi sua experiência aí? Primeira vez. No Japão é diferente, né? Corta, faz a barba, lava, bem caprichado, né? E aí, quanto que foi? 1.500 ienes. Então nós viemos aqui, ó. Essa barbearia aqui. 15 dólares, né? É, mais ou menos 15 dólares. Bem diferente. Não fiquei filmando muito lá dentro porque tinha bastante gente, mas... Aí, ó. Missão cumprida. Ó, viemos aqui. Como que é a barbearia aqui do Japão. E onde nós viemos almoçar de novo? No sushi. Yeeey. No mesmo sushi que eu gravei o vídeo pra vocês, que nós viemos aqui. Então, bora comer. Ó, agora, dessa vez a gente ganhou. Quem não viu o vídeo do sushi, a gente comeu 20 e poucos pratinhos e não tinha ganhado o... O brinquedinho. E a gente ganhou aqui. Na segunda tentativa, a gente já ganhou aqui. Ele desceu ali, em cima. E é um imã. Abre aí. Ó, é o imãzinho do personagem do One Piece. Aqui numa loja de usados, que chama Hard Off. E aqui você encontra de todo. Desde eletrônicos, roupa, tênis, móveis. É tudo coisa usada. De vez em quando você acha alguma coisa boa aqui, né? Por um preço bacana. Ó, tem impressora, jogos, CD. Várias coisas, ó. Monitor, TV. Olha, esse Playstation. Eu tinha esse Playstation em casa. Quanto que tá esse Playstation? Gente, 300 ienes. Vários jogos aqui. Olha, 500 ienes. 2 mil. Claro que vai ter algumas coisas que tem defeito, né? Ó quantas câmeras. Ó, mil ienes. Legal. Ó, aqui tem bastante roupas também, ó. Tem vários, vários, vários corredores de roupa. Tem calçados também. E é tudo muito, ó. Tudo na faixa de 500. Tem de 300 também, ó. Então se você procurar, você acha umas roupas boas aqui e baratas, viu? Compensa bastante. Olha quanta roupa tem. Tem muito. E aí, pessoal. Ó, tamo aqui na Daiso. Que é uma loja que é praticamente tudo por 100 ienes, né? Então já peguei meus lencinhos aqui, ó. Que eu comentei com vocês no outro vídeo. Que eu tô adorando. Vou dar uma olhada aqui. É muito grande aqui. Tem quantidade de lenços umbedecidos aqui. É muito, muito. E esse aqui, ó. É o sleepers. Que você usa e vai limpando a casa. Legal, né? Eu vou dar um isso aqui pra você, ó. Pra você ir limpando a casa. Negativo. Coisa que é interessante. Como bastante coisa, ela é... Ela vai pro Brasil. Então tem, ó. Em português também, ó. Espoja para limpeza de banheira. Olha que bonitinho aqui. Tem várias esponjinhas de vários formatinhos. Olha que engraçado. E tem de ursinho. É o que os japoneses não inventam, né? Olha que pinguizinho. Isso aqui é esponja. Ó, eu peguei esse refrigerante aqui na Daiso. Que é de manga com uva. Será que é bom? É da Mitsui aqui. Na verdade, já experimentei já. Vou experimentar de novo. Não é muito bom, não. Tem um gostinho de manga, mas é meio artificial, assim, o gosto. E o dia, se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo experimentando coisas diferentes aqui do Japão. Doce, refrigerante, bebida alcoólica. Então, se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, né? Que a gente grava pra vocês. Então, agora a gente vai aonde? Supermercado. Antes que a gente vai passar no supermercado. Eu acho que vai chover ainda hoje. Não sei. Então, a gente vai lá no mercado e o que der vou mostrar pra vocês. Depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou aqui na Daiso. Então, estamos aqui no mercado e aqui, ó, a gente coloca o cestinho em cima do carrinho. Que aí a moça só pega aqui, né, o cestinho pra passar no caixa. Então, vamos conferir aqui o que tem de bom no mercado. Ó, aqui pra quem não sabe, as frutas aqui é bem caras. Ó, aqui, pacotinho desse de maçã, tem seis maçãs. É 698 ienes. Ó, uma bandejinha de uva, 398 ienes. Um pedaço de melancia, 398 ienes. Ó, banana. Ó, não podia ser diferente aqui, né? Tem bastante peixe. Aí aqui, as carnes vermelhas são bem caras, ó. O preço é 1.038. Ó. Aqui, as carnes de porco e de frango são as mais baratas. Agora, a carne vermelha é bem mais cara, ó. Tudo 1.000 ienes. Então, aqui é bem nobre se você comprar carne vermelha. Ó, aqui é a variedade de carne de porco. Aí já tem bastante e o preço também cai bastante, ó. 200 e poucos ienes. E aqui é os frangos. Frango aqui é bem barato, ó. 100 gramas, 55 ienes. Então, uma bandejinha dessa, ó. 223, é muito mais barato. Então, a gente acaba comprando. E aqui a carne moída, geralmente, é misturada. Carne de porco com carne de vaca. Então, não é carne moída só de carne vermelha. Entendeu? Mas, bem, mas assim, eu acho gostoso. Não acho ruim, não. Ó. E esse daqui, ó. Se vocês perceberem. Deixa eu focar. É 50 carne vermelha e 50 carne de porco. Ela fica, então, um pouco mais cara. Isso aqui, ó. É mais carne de porco do que carne de vaca. Então, ele é mais barato. Tá vendo? Então, tem essa diferença também. Ó. Os preços da... Dos molhos de tomate. Eu gosto de pegar isso aqui. Que é como se fosse tomate pilado, né? E é 98 ienes. E tem alguns macarrões aqui. Aqui, o comum é comer espaguete. Assim. Não tem muita variedade de macarrão, ó. Tudo espaguete. E só alguns que tem esses tipos aqui, ó. Diferentes. Mas a maioria é espaguete, ó. Ah lá. Chegou a parte preferida dele aqui, ó. Cervejas. Olha essa cerveja aqui gigante. Tamanho dessa... Essa cara. E o que trazendo também? Aqui tem bastante cervejas também, ó. Tem Corona, tem Heineken. Qual que você vai provar dessa vez? Qual que você já provou aí? Comer alguma já. Ó, saporo. Tem vários tipos aqui. E tem aquela grande, mas também, ó. Tem uma pequenininha. Olha o tamanho, hein? Pequenininho. É legal que tem, ó. Esse tamanho aqui, que é um tamanho, né? Maiorzinha. E o tamanho de latinha. Ó, e mais ou menos o preço é esse aqui. R$198, R$268. E não só cerveja, ó. Tem bastante bebidinhas que é meio alcoólicos, ó. Tem de uva, tem de maçã verde, tem de pêssego, uva. Bem diferente, né? Um dia eu vou experimentar essas bebidinhas aqui. Hoje só viemos pegar a cerveja mesmo. Escolheu? Escolheu. Bora. Ó, aqui também tem bastante pãozinhos. Pãozinhos salgados, salchicha. Parece pizza com presunto. E aqui você mesmo pega aqui e passa lá no caixa. Você pega, você embala e você passa no caixa. Ó, gostoso, hein? Aqui você também encontra várias coisas já prontas, ó. Empanados. É prático aqui, que nem pra gente que mora só nós dois. A gente só compra uma mistura assim, ó. Faz arroz, assim, em casa. E não precisa ficar cozinhando, é mais prático, né? Ó. Croquete. Isso aqui é... Caraguê. Mais uma parte que o maridão gosta aqui, doces. Ó, tem raguindás. E, ó, 278 ienes. Vai tentar esse pequenininho aqui. Eu adoro tudo que é tia verde, ó. É bom que eu encontro tudo aqui no Japão de tia verde. É muito gostoso, eu gosto. Ó, tem vários tipos de sorvete. Ó, esse da Hershey's. Esse é bom, ó, que já vem, ó, seis picolézinhos pequenininhos. Ó, esse é de banana. Ó, esse é de chocolate com banana. Choco banana. Né? E, ó, tudo 318. Ó, esse aqui a gente já experimentou, tia verde. É bem gostoso. Frutas. Esse também a gente já experimentou, tia verde. Esse é uma delícia. Esse aqui é muito gostoso de melancia. Eu gosto bastante. Bom, já chegamos. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui na Daiso. As coisas de mercado, eu já guardei tudo. Basicamente foi carne, pão, algumas coisas assim pra comer. Não foi nada demais. Só vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na Daiso. É, eu comprei esse saquinho de ralo, que a gente sempre coloca no ralo pra sujeira da comida, né, ficar lá no ralo. E a gente só tira a tela e joga fora. Comprei esse aqui, que é tipo um bombril, né. Não sei se é bom, mas a gente tá precisando usar o bombril pra algumas panelas. Então eu comprei esse aqui pra testar. Não sei se é igual como no Brasil, né, o bombril, que é bom lá, né. Mas eu comprei. Esses lencinhos aqui, né, de limpeza que eu já mostrei pra vocês. Aqui é de chão. Esse aqui é de pia, que é pra tirar óleo. Papel toalha, porque é bem barato. Dois rolos por 100 ienes. Esse pacotão de esponjas também compensa bastante. Que é esse daqui, que vem 6 por 100 ienes também. Esse que a gente comprou, esse porta-trecos, pra gente começar a colocar as coisas de pesca. Vou mostrar pra vocês que o Rubinho já comprou algumas coisas de pesca já. Uma vara e uma caetilha. Porque pra quem não sabe, a gente gosta de pescar, né. E a gente tem um amigo aqui que ele também gosta. Então assim, a gente tá começando a ir pescar com ele, aprendendo. Então esse aqui a gente vai colocar as iscas, né, as coisas que a gente vai comprando. A gente vai colocando nesse porta-objeto aqui. Então como que a gente tá indo pescar de vez em quando? Eu achei muito interessante isso aqui. Esse aqui é como se fosse uma pulseira, né, que é repelente. Então você coloca essa pulseira, ele diz que, não sei, ele sai um cheiro que afasta os pernilongos. E como a gente vai pescar às vezes, assim, no meio do mato, é bastante pernilongo. Então eu vou testar esse aqui, pra ver se é bom. Ai, desculpa pelo barulho que eu tô batendo roupa e acho que tá fazendo barulho aqui no fundo. Mas enfim. Esse aqui é uma película pro meu iPhone que quebrou. Aí eu comprei esse aqui. 100 ienes, baratinho, né. Vou testar, vou colocar pra ver se é bom. E um olhinho pra colocar, passar na bicicleta. Que às vezes fica ressecado, né. Esse olhinho aqui. Aí na farmácia, eu passei na farmácia agora na volta, rapidinho, só pra comprar uma tinta de cabelo. Que eu tô precisando, tipo, pintar meu cabelo. Comprei esse, dessa marca aqui, Royo. Bom, e aqui também tem bastante esses, é... Tinta de cabelo de espuma. Que é uma espuma que você passa no cabelo e você pinta o cabelo. Eu gosto bem mais, porque eu acho bem mais prático do que passar creme. Esse aqui é uma marca diferente. Gente, eu já testei de uma outra marca, mas eu queria testar essa daqui. Então, essa daqui, ela vem, assim, com um potinho, que você faz a espuma e passa no cabelo. Então, eu vou testar essa daqui. Pra ver se é boa. E eu comprei uma escova de dente lá na farmácia. Então, é só isso. Bom, e nesse vídeo é só. Não sei se hoje a gente vai sair ainda hoje ou amanhã, mas o que der eu vou filmando pra vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal, pra vocês não perderem nenhum outro vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!